Bom dia, queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, viu, Neda? Obrigado, Carol. Esther, pode liberar aí pra gente, por favor. Consegue ler? Consegue? Sim. Carol, pode ler essa frase aí pra gente? Você realmente precisa de ajuda? Pai Santo, querido, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, pelo privilégio de termos ouvido a tua palavra, Pai. E de juntos aqui aprendermos mais sobre ti e sobre nós mesmos também, Pai. Nós não precisamos de uma melhor versão de nós mesmos. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor use o teu servo, que ele possa passar pra nós aqui, ó Deus. Aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que o Senhor mostrou a ele essa semana. E que nós saiamos daqui diferentes, compreendendo mais e mais sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Queridas, primeiro nós vimos o que é a igreja, com a Marlúcia. Depois, semana passada, que a igreja é local de cuidado. E hoje veremos se realmente você precisa de ajuda. Sendo aqui um local de cuidado, será que você precisa de ajuda? Marlúcia, você tá aqui? Não tô... Ah, tá aí. A palavra tá contigo. A palavra tá contigo. A gente já não sabe, né, gente, do som. Nós vamos fazer um... Desculpa. A gente tá ouvindo que a gente não conhece todo mundo. Aliás, outro dia, uma pessoa me cumprimentou e dizia que era da minha aula. Eu fiquei com vergonha, porque eu não conhecia a pessoa. Então, eu vou começar aqui de trás. E nós vamos... Eu vou falar o seu nome. Espera aí. Ah. Ah. Gente, chega um pouquinho que o microfone não vai aí. É, vem pra cá. Vamos chegar. Os daqui. Por favor. Até aqui? Vamos ver. Até onde ele vai. Vamos ver. Eu vou começar com aquela ali. Essa aqui é a... Sou a Jéssica. Sou membro da Igreja Presbiteriana do Guaradoz desde 2013. 2013, gente. Oi, eu sou Nelly. Sou membro aqui desde 2007. Kedima. Também sou membro desde 2007. Líbina. Desde 2007. São as irmãs. Filho e Lili. Essa aqui. Débora. Sou membro da Igreja desde 2016. Isaías. Oi. Você não tá... O seu nome não. É... Eu tenho que há uns sete anos. E a última... Eu sou membro aqui desde 1985. Então, gente, nós vamos ficar fazendo isso toda aula para a gente conhecer todo mundo. Tá bom? Obrigado, Marlúcia. Queridas, vamos voltar aqui à pergunta. Você realmente precisa de ajuda? Essa pergunta a gente faz ao nosso coração para saber se realmente você precisa, sendo aqui um local de cuidado. E aí, de fato, você precisa ou não precisa de ajuda? Eu vou relatar aqui cinco problemas que são comuns às mulheres e que geralmente impedem a busca de ajuda. Porque, às vezes, a gente precisa de ajuda, mas não recorre à ajuda. Vamos lá. Problemas comuns que impedem a busca por ajuda. Primeiro, violência doméstica. Por quê? Medo de julgamento e estigmatização. Está falando de coisa séria aqui, tá? Segundo, saúde mental. Tem gente que precisa de ajuda, mas tem dificuldade em buscar, porque pensa que poderia ser uma falta de fé. Ou expressar, pelo menos, uma falta de fé. Papéis tradicionais, que aí quer dizer, da mulher que trabalha em casa, cuida dos filhos, e aí sofre pressão, sobrecarga, geram estresse. Mãe de primeira viagem geralmente passa por isso. Problemas sexuais podem trazer vergonha, culpa, e aí, por isso, não quer discutir o assunto, não quer buscar ajuda. Gente, foi eu que trouxe esses problemas. Eu queria que se um deles, ou eu acertei em algum, pelo menos em um, levanta a mão, por favor, só para saber. Ninguém levantou a mão. Por favor, levanta a mão, só para saber se eu acertei. Então, nós vemos que há esses problemas. Eu ainda coloquei mais um aqui, não está aparecendo no slide. Que é questionamento sobre doutrinas e práticas. Mulheres que têm dúvidas sobre certas doutrinas, práticas da igreja, e que podem, têm medo de serem vistas como rebeldes, ou como falta de fé. Esses são problemas comuns da nossa sociedade cristã, e, mais especificamente, daqui, mulheres da igreja presteriana do Guaradois. Diante desses apontamentos, diante disso tudo, eu queria perguntar novamente para vocês. Você realmente precisa de ajuda? Eu volto a essa pergunta. Avançando e respondendo por você, todos precisamos de ajuda. Todos nós. E aí, para nos ajudar a essa ajuda, a ajudar a olhar para essa ajuda, eu trouxe essa tríade. Fé, esperança e amor. Eu creio nela, creio que ela tem solução para o nosso coração. Fé em Deus, esperança em Cristo, e amor do Senhor Jesus no nosso coração. Esses três elementos vão nos ajudar a lutar contra essas crises, esses problemas. A olhar para os problemas, e não temer de enfrentá-los. Porque temos esperança em Cristo. Esperança que Ele pode trazer solução para a nossa alma. Fé que Ele tem poder para transformar qualquer coisa na nossa vida. E o amor, através do amor de Cristo. Tudo pode ser transformado. Como Deus nos ajuda e como Ele nos ajuda a ajudarmos outras pessoas diante desses dilemas aqui que vimos. Pode ser que tenha outros, tá? Talvez você tenha outros motivos aí na sua mente. Então, como usar isso tudo de forma prática? Trazer para a realidade. Estou trazendo aqui problemas, tal, que Deus nos ajuda. Mas como que isso funciona de forma prática? E aí nós vamos olhar para as Escrituras. Porque a solução, como nós vimos já na semana passada, a gente deve mirar nas Escrituras. Não é no que a gente pensa, que a gente acha, mas é nas Escrituras. Então abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Veremos alguns versos. Gênesis 1, versos 26 a 28. Gênesis 1, versos 26 a 28. Diz assim o texto. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitaia. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui. Eu creio que você já conhece essa passagem. Pelo menos já deve ter lido, no mínimo, umas duas vezes. No mínimo. Mas olha só. Deus é tão maravilhoso em sua palavra. A palavra de Deus é tão rica ao nosso coração. Esse aqui, irmãs, é o terceiro estudo só nesse texto que eu faço. Com abordagens diferentes, aplicações diferentes. E o autor do livro que nós estamos trabalhando, que é o nome da nossa classe, Instrumentos nas mãos do Redentor, ele faz uma observação muito interessante sobre essa passagem. Se a gente olhar para toda a criação, quando Deus criou todas as coisas, Deus cria no primeiro dia e no final do dia, o que ele diz? Que foi bom. No segundo dia, ele diz, foi bom. Terceiro, bom. Quarto, bom. Quinto, bom. E está tudo resolvido. No sexto dia, ele cria. Mas ele não só cria, ele conversa com a sua criatura. É diferente. Foge a um padrão. Muda aqui um padrão totalmente daquilo que estava acontecendo nos cinco primeiros dias. O sexto dia, Deus quebra o padrão. e aí a gente precisa parar como crentes que estudam a palavra de Deus e perceber que aí tem algo muito importante para a gente. Se Deus cria o sol e simplesmente cria e fala, é bom? Tudo certo. Cria a lua? Tudo certo. É bom. Mas Deus cria o homem e lhe dá ordens e fala com ele. e lhe dá conselhos. E lhe diz o que é necessário fazer. Deus vira para o homem e para a mulher e fala qual era o papel deles nesse mundo como criaturas. Por quê? Isso é didático para a gente. Deus está nos mostrando que nós somos dependentes deles. Deus nos mostra que nós precisamos entender qual é a nossa função. Então, olhando para o estado da criação, Deus coloca o homem com três posições. Como receptores de uma mensagem, como intérpretes de uma mensagem e como adoradores. Irmãos, isso aqui é precioso para nós. Se a gente olhar para essa estrutura que Deus quebra esse padrão e ele mostrando que o homem é dependente de Deus, que o homem precisa dos conselhos de Deus e que o homem também precisa ser aconselhado por Deus naquilo que ele deve fazer. Ou seja, o homem não é autônomo nem independente. O homem e a mulher não foram criados para serem autônomos nem independentes. Começa a entender onde a gente vai chegar? Essa semana fazendo esse estudo eu mandei a mensagem para as professoras pedir para que elas orassem. E Deus me quebrou nesse estudo. Como receptores de revelações, receptores da mensagem de Deus, ouvindo a palavra de Deus, eles precisavam ter a capacidade de ouvir, entender e aplicar. Ouvir o que Deus estava dizendo, entender, interpretar aquilo que Deus estava dizendo e fazer aquilo que Deus mandou que fosse feito. Alguém aqui já falou para alguma árvore ó, você precisa florescer, você precisa dar frutos. Ninguém aqui nunca falou. Ninguém nunca falou para o mar, falou, você precisa dar ondas, quebrar na praia, recuar, voltar. Ninguém nunca falou. Porque Deus fez para que fosse feito daquela forma. Mas para mim e para você, Deus falou o que a gente deveria fazer. Para mostrar para nós mesmos, para nos ensinar que nós como criaturas que temos entendimento, que temos uma mente que raciocina, nós precisamos desse Deus maravilhoso. Nós precisamos da ajuda de Deus para vivermos. Nós precisamos da ajuda de Deus para podermos ter uma vida que glorifique o nome dele, que exalte o nome dele. Entende por que Deus deixou isso aqui para a gente? A importância da palavra de Deus para a gente, para nos instruir, começou na criação. É base criacional, é fundamento criacional para nós, que nós precisamos da palavra de Deus para viver nesse mundo para glorificar o nome dele. A nossa tendência é achar que devemos receber conselhos de forma reativa ao que fizemos. Mas Deus, ele age de forma ativa. A gente geralmente espera, a gente dá conselhos quando algo deu errado. A gente corrige a criança quando ela aprontou, a gente dá um conselho para uma mãe que está sofrendo com o filho quando a gente vê que está sofrendo, a gente dá um conselho para um amigo que está passando por uma necessidade quando a gente percebe aquela necessidade. Nós somos reativos, mas Deus foi ativo antes de qualquer necessidade Deus já instruiu o ser humano, Deus instruiu o homem e a mulher. Tentar viver sem a ajuda de Deus é viver como um animal, como uma árvore, como uma montanha. Tentar viver sem ouvir a voz de Deus, sem entender os conselhos de Deus, sem aplicar os conselhos de Deus, é fugir daquilo que nós fomos criados para ser. Intérpretes dessa mensagem, desses conselhos de Deus, nós fomos criados com essa habilidade de pensar, fomos dotados de interpretação para entendermos a realidade que vivemos diante da mensagem de Deus. Olha que interessante, irmãs, talvez eu viaje um pouco, mas eu vou devagar para vocês entenderem. Deus cria o homem e a mulher, lhe dá ordens, porque o mundo já havia sido feito por ele, já estava criado. Havia uma realidade para ser vivida pelo homem e pela mulher, só que o homem e a mulher não sabiam como fazer aquilo e Deus instrui. Então, Deus pegou homem e a mulher, instrui os dois para aquela nova realidade que eles estavam sendo expostos naquele momento ali da criação. É ouvir a mensagem de Deus e entender a nova realidade. Ouvir a mensagem de Deus é entender a realidade do reino de Deus. Para quem estava morto em seus pecados e delitos, nós ouvimos a voz de Deus, irmãs. e hoje nós entendemos a realidade do reino de Deus. Entendemos a realidade de viver na igreja de Deus, como família de Deus, como os irmãos em Cristo. Entendemos essa realidade porque a palavra de Deus faz sentido e nos leva para uma nova realidade de que nós somos filhos de Deus, criaturas dele, para louvor e glória do seu santo nome. Adoradores, esse é o motivo da nossa criação. Nós não conseguimos dividir os seres humanos em duas categorias, em adoradores e não adoradores. Todos são. Todos são adoradores. O problema é que às vezes a gente deixa de adorar quem devemos adorar. Quando não estamos adorando a Deus, estamos adorando outras coisas. Quando não estamos adorando outras coisas, estamos adorando a nós mesmos. nos colocamos no lugar do Criador. Tudo que fazemos, tudo, 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 tudo que você faz é expressão de adoração. Porque você foi criado para adorar. Você foi criada para adorar a Deus. Então, tudo que você vive nessa vida, nesse mundo, ela é expressão de adoração. Mas a gente vê, e vimos no semestre passado, que os ídolos muitas vezes dirigem os nossos corações. Os ídolos têm direcionado adorações erradas. Os ídolos têm direcionado adorações a eles mesmos e nos escravizados. Desde cedo, nós expressamos nossa adoração. Quem é que tem criança? Não sei se já fez essa loucura de pegar o filho ou o sobrinho, parente, seja quem for, mas a criança e entrar na loja da ReHap com ela. A criança liga, fica agitada mil por hora, querendo tudo. E aí, com certeza, ela vai te pedir um brinquedo. Sem sombra de dúvida, ela vai te pedir um brinquedo. Mas ela só não vai pedir, ela vai te implorar um brinquedo. porque é a expressão de adoração. A gente implora. Voltando aqui pra gente, deixando as crianças, quando você quer muito uma coisa e aquilo toma conta da sua mente, é porque você adora. É a expressão de adoração. Quem dera se adorássemos a Deus como nós desejamos tanto outras coisas. Quem dera essa adoração fosse tão forte no nosso coração nessa manhã como prestamos culto a Deus aqui nessa manhã ou prestaremos daqui a pouco às 18 horas com esse desejo imenso no nosso coração. Os adultos também são assim. Voizinhos a crianças. Talvez não promova aquela cena de se jogar ao chão pedindo, mas lá dentro tá. Lá dentro a vou chamar, né? A criança interna tá ali desesperada querendo que a gente esteja desesperado por Deus, que a gente ame a Deus e queira mais a Deus e que deixemos de ser ladrões de adoração. Já ouviu essa expressão? Ladrões de adoração. O autor traz essa expressão aí eu aí eu parei, quebrei, fui orar, não, aí não dou conta. A gente rouba tantas vezes a adoração devida a Deus e damos a tantas outras coisas. Adão e Eva foram criados pra serem adoradores essencialmente. Por isso Deus precisava falar com eles na criação. Deus pegou aquele tempinho pra falar e se direcionar a eles pra que eles entendessem que deveriam adorar ao Criador. Que toda a vida deles deveria ser de adoração ao Criador. Esses três pontos aqui nos ajudam a entender que precisamos de ajuda, precisamos de conselho. Esse é o momento da criação. Nós veremos criação, queda e redenção. Se na criação você tá achando aí já difícil, na queda vai ser brutal. Irmãs, nós somos criados para ouvir a voz de Deus, para reverberar a voz dele. para tomarmos os conselhos de Deus e assim podermos adorar a ele segundo os conselhos do próprio Deus. Mas aí tem esse danado, a queda. Quando a gente olha pro momento da queda, Gênesis 3 de 1 a 7. Abram aí, por favor. Gênesis 3, 1 a 7. Já Suzana que tá aqui perto de mim. Você lê, por favor. Por favor. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, esse momento da queda de Adão e de Eva, mas tem um detalhe importante que está escrito aí, o conselho da serpente. Promete independência e igualdade a Deus. Lembra que eu comecei falando da criação e Deus falou a sua criatura, a nós, seres humanos, para que nós entendêssemos que nós somos dependentes de Deus. E a serpente vem e promete independência e promete igualdade a Deus, igualdade ao Criador. queridas, pela primeira vez na história da humanidade, um conselheiro diferente aparece para o homem e para a mulher. Ele dá conselhos terríveis, conselhos que fizeram eles pensarem que eles poderiam ser autônomos independentes. Eu não sei se você imagina nesses poucos versos, mas imagina aqui comigo agora, fazendo exercício. Imagina toda a criação lá no Éden. Tudo que existia lá no Éden. A gente tem uma imagem do Éden, eu deixo você com a sua, eu tenho a minha, mas aquele lugar lindo, maravilhoso que Deus criou, que o homem não tinha preocupação nenhuma, que ele tinha tudo à sua disposição. estava ali tudo perfeitamente funcionando. E então essa conversa começa a acontecer da serpente com a mulher. E toda a criação assistindo aquela conversa. Os animais e toda a criação assistindo aquela conversa. E aí, de repente, quando a serpente, esse conselheiro esquisito que aparece naquele momento dá o conselho de comer aquele fruto, naquele silêncio na criação esperando a resposta de Eva. E ela toma o fruto e come. E dá ao seu marido e ele come. Nessa hora foi que eu pensei e eu chamo você a pensar quantas e quantas vezes nós não temos ouvidos conselhos que não são de Deus. conselhos que nos afastam de Deus, conselhos que nos fazem nos distanciar de Deus, conselhos que vêm nos iludir tentando nos mostrar que somos independentes de Deus, que somos autônomos, que temos capacidade para tomar decisão na nossa vida. Ao fazer isso, ao tomar aquele fruto e comer, a criatura estava negando o Criador. A criatura estava dizendo que Deus disse é mentira com outras palavras, com uma ação. Porque Deus já havia falado, Deus já havia dado o conselho, Deus tinha dado o conselho para a vida eterna, mas aí eles ouviram uma outra voz que dava conselhos para a morte. então eles negam a Deus e houve um conselho errado. E aí vem as consequências do pecado. A distorção da natureza nossa que deveríamos ser dependentes de Deus. Começamos a tomar uma atitude de independência de Deus. Naturalmente nós fomos criados para glorificar a Deus e então agora nós estamos em rebelião contra Deus. Colossenses 2 se puder abrir aí Colossenses 2 3 e 8 diz assim no 3 em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. No 8 diz assim cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Após a queda como a nossa natureza foi transformada para ser uma natureza em rebelião contra Deus nós estamos hoje totalmente depravados em que nós estamos cometendo ofensas e pecados contra a santidade de Deus Deus ainda assim por sua graça e misericórdia dá conselhos a nós para que nós façamos o movimento de voltar a ouvir os conselhos de Deus voltar a ouvir a voz de Deus eu faço duas perguntas qual conselho você tem escutado quais conselhos você tem seguido os conselhos da palavra de Deus os conselhos da sua mente da sua sabedoria o que você acha interessante o que você acha melhor ou melhor ainda quais conselhos você tem dado são os conselhos de Deus ou da sua experiência lembra da pergunta inicial você realmente precisa de ajuda por que obedecer a Deus por que ouvir a voz de Deus por que não viver segundo o conselho da serpente mesmo por que não assumir essa natureza pecaminosa e falar não já pecou mesmo por que não fazer isso para obedecer o conselho da serpente eles deveriam ter Deus como enganador e mentiroso para obedecer os conselhos da serpente eles deveriam depositar sua fé esperança e amor em que não deviam tem tantas vozes irmãs tentando conquistar os nossos corações hoje tantas vozes falando aos nossos ouvidos tentando capturar nossa atenção e o nosso coração para que possamos desprezar os conselhos de Deus tem tantas vozes sendo faladas através das mídias sociais da internet da televisão da escola de amigos que tentam nos afastar dos conselhos de Deus não caia na bobagem achando que o mundo é isento com você não caia no erro de achar que o mundo é seu amigo o mundo é inimigo de Deus nós como filhos de Deus vocês como filhas de Deus o mundo é inimigo de vocês os conselhos do mundo não são para te fazer mais feliz é isso que a serpente prometia em todo instante a voz da serpente ecoa para você se rebelar contra Deus é só mais um pecado depois eu peço perdão ninguém está vendo ninguém nunca vai ver eu apago as mensagens depois essa é a desgraça que o pecado causa em nós é tapar os ouvidos a voz de Deus e flertar com o mundo e flertar com o pecado com a voz da serpente nós negamos a Deus e a nossa própria natureza quando assumimos essa posição antes de avançar eu não dou conta não preciso orar posso chamar você para orar? feche seus olhos por favor Deus amado Pai aqui é a nossa vida Deus quando olhamos ó Pai para os nossos pecados e vemos a podridão do nosso coração nós precisamos da ajuda do Senhor Deus nos ajuda Deus a ouvirmos a tua voz novamente todos os dias todo momento Pai que o teu espírito que habita em nós nos impeça ó Deus de cometermos pecados contra o Senhor Deus nos impeça ó Deus tape os nossos ouvidos para não ouvirmos mais aquilo que o mundo tem para nos dizer Deus que a nossa sede a nossa vontade seja por ouvir a voz do Senhor todos os dias Deus Pai alimenta a nossa esperança nosso amor a fé no Senhor Deus para que possamos crescer mais e mais em ti em nome de Jesus amém queridas mas tem tem esperança para a gente graças a Deus Hebreus 3 12 e 13 abre aí por gentileza Hebreus 3 12 e 13 diz assim um texto tem de cuidado irmãos jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado a esperança para nós e a esperança que Deus nos deu também está como responsabilidade sua de ajudar a mim ajudar a sua irmã a quem está do seu lado a quem você não tem tanto contato em você em exortar e ajudar e trazer esperança ânimo fé ao coração daquele que está talvez vacilando na fé e que precisa de ajuda também Deus te capacita para hoje para hoje fazer esse trabalho Deus te capacita para exortar para aconselhar para cuidar para dispensar esse cuidado não se afastar do Deus vivo esse é o conselho de Deus para nós a exortação e corajar uns aos outros diariamente veja se o nosso coração tem essa predisposição por isso que Deus criou igreja corpo para um ajudar o outro agora faz sentido na nossa mente por que estamos aqui por que aqui é local de cuidado por que aqui a gente tem cuidado por que aqui a gente recebe cuidado por que Deus criou essencialmente para que um ajudasse ao outro e a esperança está no descendente da mulher que foi a provisão que Deus deu quando não havia mais esperança para o homem então há redenção em Cristo há tempo bom Gênesis 3 verso 15 agora diz assim porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar aquele conselheiro que não deveria estar ali aquele conselheiro que deu conselhos errados contra Deus que fez Deus de mentiroso e enganador agora recebia sua sentença e ele já está sentenciado e ele já teve a sua cabeça esmagada por Cristo Jesus naquela cruz para a glória de Deus ali foi a promessa de Deus quando viu que o homem precisava de ajuda quando a sua criatura estava necessitado da ajuda do Criador dos conselhos do Criador novamente e então Cristo Jesus veio para a glória de Deus e para a nossa salvação a palavra de Deus a serpente foi de punição de morte eterna mas para o homem e para a mulher foi de esperança para nós foi de esperança em Cristo nós temos a chance de viver novamente de forma criacional aquilo lá que foi perdido lá no Éden não é só aquilo irmãs é mais do que aquilo o que Deus tem para nós é para nós voltarmos aquilo que Deus nos criou para ser adoradores de fato que essa palavra reverbere no nosso coração lembrando quando o pecado estiver à porta eu fui criado para ser adorador de Deus e não vou dar ouvidos à serpente em nome de Jesus larga esse pecado que ele não te escraviza mais seja qual for você não é mais escravizado pelo pecado porque Cristo já esmagou a cabeça da serpente ele fez nova todas as coisas ele fez de nós novas criaturas somos novas criaturas em Cristo Jesus não é mais aquela criatura que ouviu a voz da serpente agora nós ouvimos a voz de Cristo nós ouvimos a voz do Espírito Santo que habita em nós nós ouvimos a voz de Deus que por meio da sua palavra se revela a nós isso não quer dizer que estamos livres para pecar de forma nenhuma muito pelo contrário isso quer dizer que nós nos aproximamos mais e mais de Deus por isso somos salvos mas ainda necessitados de Deus somos salvos mas ainda necessitados de Deus como ele nos fez para a sua glória é por isso que estamos aqui irmãs a nossa motivação aqui é um semestre para falar cuide um do outro aconselhe um ao outro se importe com o outro porque é nesse corpo é nesse meio que a bênção de Deus vai fluindo no nosso meio e a gente vai ajudando o outro a caminhar a gente vai cuidando do outro a gente visita o outro a gente se importa e ora pelo outro manda uma mensagem para o outro agora sendo uma nova criatura mas ainda precisando de Deus a gente não fecha os olhos para aquilo que ainda acontece as rixas no casamento as brigas no casamento são necessárias para que? para nos lembrar de quem nós somos e de como nós precisamos de Deus a dificuldade de criar filhos te lembram de como é difícil mais possível ainda que com disciplina obedecermos a Deus se você está vendo seu filho muito teimoso lembre-se teimoso é você com Deus e Deus às vezes não disciplina mesmo a luta para encontrar um marido servem para nos lembrar como devemos ansiar pelo noivo Jesus o despojar dos ídolos do coração nos lembram quem de fato deve ser adorado em nossa vida essa luta contra o pecado deve nos lembrar quem de fato deve ser adorado em nossa vida assim como você começa a enxergar a esperança no Senhor Jesus agora você pode demonstrar e falar isso para as demais pessoas olhando para esse estado que nós fomos criados para ser agora com essa esperança renovada no coração não guarde no seu coração nome de Jesus mas sente com outra pessoa e compartilhe dessa esperança compartilhe desse amor de Deus compartilhe dessa fé de Deus assim como começamos a enxergar essa esperança tão viva no nosso coração nós precisamos compartilhar dar conselhos orientar os outros com a palavra de Deus com os conselhos de Deus compartilhar a esperança encontrada em Cristo você pode fazer isso no seu casamento você pode fazer isso com seus filhos você pode fazer isso no seu local de trabalho pode fazer isso onde você estuda é compartilhar essa esperança não perca a esperança por mais que você esteja passando por aquelas cinco dificuldades que eu falei aqui inicialmente não perca a esperança procure ajuda e ajude alguém com a palavra de Deus eu vou conseguir Marluz conclusão dentro do horário 11h20 então para concluir nós somos criados com a necessidade da verdade que está fora de nós a necessidade da verdade que está fora de nós que é Cristo essa é a nossa real necessidade ela está fora de nós por mais que o mundo fale para você olhe para dentro de você a esperança está dentro de você a alegria é mentira isso é conselho da serpente os conselhos de Deus é a esperança está fora de você está em Cristo Jesus é a única esperança para o seu coração para a sua alma para as suas emoções para a sua vida é a única esperança muitas vezes muitas vezes muitas vozes competem com a palavra de Deus muitas vozes muitas vozes e às vezes você identifica essas vozes o seu esposo o seu filho e aí você precisa com essa esperança com esse amor com essa fé ajudar não é no grito às vezes é também né que a gente vai apresentar isso que a gente vai ajudar é no amor é na palavra de Deus por isso a gente precisa estar cheio da palavra de Deus que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações para que possamos ajudar um ao outro o poder do pecado foi esmagado pelos pés do Salvador o poder do pecado foi esmagado pelos pés do Salvador quer dizer que tem solução sim para mim para você contra o pecado que nos assola tem solução e é atrás de Cristo Jesus se esconda atrás dele e creia que ele já venceu no seu lugar as pessoas precisam de ajuda e aí aqui não é só crente não tá é descrente também mas não subestime crente também precisa de ajuda todo crente as lideranças precisam de ajuda os seminaristas precisam de ajuda as irmãs precisam de ajuda os maridos os pais as mães as irmãs solteiras as jovens os jovens as crianças todos nós precisamos de ajuda nós necessitamos os conselhos de Deus e devemos dar conselhos de Deus tudo isso para a glória de Deus e aí a gente volta ao estado criacional por meio da redenção em Cristo Jesus amém alguma colocação pergunta Marlô você quer falar aqui depois Patrícia aperta e segura aperta e segura não mas tem que apertar e segurar tá ligado tá hebreus 2 completando aquele versículo que você falou gostaria que vocês abrissem para a gente ler é um texto que cai muito bem naquilo que você nos trouxe hoje diz o seguinte por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos então esse versículo aqui fecha muito bem aquilo que você está falando o cuidado a negligência né deixa eu levar o microfone para a Patrícia muito boa observação e na hora que eu falei eu também pensei a palavra não é necessária é isso elas não são necessárias mas elas acontecendo elas nos lembram dessas da esperança em Cristo e isso não é necessário eu concordo com você e peço desculpas e retrato aqui minha fala excluam o necessário aí da fala mais alguma colocação silêncio vamos orar e aí a gente encerra vamos ficar de pé para a gente orar Deus amado pai louvamos e bendizemos a ti porque tu és o Deus da criação tu és o Deus nosso criador nosso senhor nosso redentor pai te louvamos e bendizemos ó pai porque olhamos e vemos de fato pai que precisamos de ajuda e às vezes a gente parece até que está sem esperança Deus não tem jeito mas olhando para Cristo a gente percebe ó Deus que há esperança sim nele ó Deus que essa chama viva possa aquecer o nosso coração que o amor pela tua palavra cresça mais e mais em nosso coração porque a tua palavra Deus ela transforma a nossa mente o nosso coração nosso jeito de viver de pensar e de adorar e servir ao senhor e viver neste mundo pai para cuidar também dos demais de se importar com o próximo como a nós mesmos Deus em nome de Jesus que amemos mais os conselhos da tua voz que amemos mais a tua palavra e que assim ó Deus amando e sendo exortados pelo senhor possamos compartilhar esses conselhos maravilhosos que o senhor nos deu que o maravilhoso conselheiro faça sempre diferença na nossa vida em nome do senhor Jesus amém obrigado queridas Deus abençoe